A Secretaria de Estado da Saúde assinou convênios na ordem de R$ 520 mil. No município de Ilhota, o investimento será de R$ 154 mil para a compra de equipamentos de odontologia. Em Blumenau, os recursos somam R$ 369 mil, divididos para a compra de equipamentos de três estratégias de saúde da família e um ambulatório geral. O SF Aron Rabelo, o Maria Chilene de Van Baumgarten, Frei João Maria e o Ambulatório Geral Mário Jorge Vieira. São recursos para a aquisição de equipamentos, para algumas melhorias também nessas unidades de saúde, valorizando o trabalho que é devido por essas equipes aqui em parceria com a Prefeitura Municipal e com a Câmara de Vereadores. E isso vem somar um grande conjunto de ações que estão sendo anunciadas agora nesse início de ano. Começamos lá no dia 11 de março com o helicóptero Arcanjo, depois tivemos a assinatura dos convênios com os três grandes hospitais da cidade, o Hospital Misericórdia, o Hospital Santo Isabel e o Hospital Santo Antônio. Hoje aqui com esses equipamentos para essas unidades de saúde e ainda temos mais dois convênios em análise na Secretaria para assinarmos ainda neste ano, que é a reforma da policlínica e a construção do novo Ambulatório Geral da Escola Agrícola. A secretária municipal, Maria Regina de Souza Soar, afirmou que os investimentos são necessários e chegam em boa hora. Com certeza vem para ajudar ainda mais na nossa reestruturação, tanto de parte de estrutura física, reforma e adequação de algumas unidades que nós já fizemos, e também a questão da aquisição de novos equipamentos. melhor assim, para que os nossos profissionais tenham equipamentos adequados para melhor ainda atender a comunidade. A Câmara de Vereadores foi decisiva no encaminhamento dos pedidos. Na minha indicação para o ESF, era um rebelo 1 e 2, na velha grande, um ESF com uma equipe profissional competente, com uma estrutura relativamente boa, mas que precisa ser melhorada e através desse convênio certamente vão ter a oportunidade de melhorar o atendimento às pessoas, que é o mais importante. Então, agradecer muito a participação dos representantes do ESF, em especial do secretário de Saúde do Estado, João Paulo Cláudio Bim, que nos trouxe esses recursos e que ameniza um pouco na questão da melhoria do atendimento ao cidadão. O ESF, Frei João Maria, é importante, porque a sociedade tem uma demanda muito grande na área da saúde. E o ex-prefeito João Paulo, o secretário de Saúde, no ano passado já encaminhou, através do pedido dos vereadores, para que a gente pudesse equipar melhor os ESF. E combinamos hoje com essa reunião, com essa tarde, nesse importante momento, a assinatura serão 120 mil reais dedicados à compra de equipamentos, a melhor atendimento à população lá no ESF. Então, a gente fica feliz, feliz por poder contribuir com a cidade, contribuir com as pessoas. O presidente Mário Ildebrante enalteceu o empenho dos representantes do Estado e do município e afirmou ainda que os investimentos são necessários para a saúde da população. Cada vez que a gente vê ações, e aqui nesse caso ações que trazem equipamentos para a cidade, é de extrema alegria para nós, porque vai melhorar a qualidade de atendimento da população, vai trazer um resultado mais rápido nos seus exames, vai dar uma condição melhor aos equipamentos, aos postos de saúde, que são os ESFs, e a esse ambulatório geral, poderem atender com qualidade, com resultado e rapidez a população. Está de parabéns o secretário de Estado e o deputado federal João Paulo Kleinbein, está de parabéns a Secretaria de Desenvolvimento Regional e a secretária Maria Regina por toda essa articulação junto com a sua equipe para agilizar esses projetos também.